Olá amigos que acompanham o canal da Agência Comba Iguaçu, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui nesse cenário maravilhoso do Parque das Aves, que vocês estão vendo aqui atrás de mim e a gente vai falar para vocês o que fazer em três dias em Foz do Iguaçu. A gente preparou um roteiro bem legal e se você quer saber o que tem nesse roteiro, assiste o vídeo até o final e já deixe seu joinha. Bom, primeiro dia, na parte da manhã, é dia de Parque das Aves. Você pode primeiro fazer a trilha tradicional do parque, onde você visita os viveiros, observa as variadas espécies que tem no parque. Em seguida, você pode fazer o backstage. Então o backstage é assim, você entra totalmente em contato com as aves do parque, você alimenta os tucanos e alimenta também outros filhotes de outras espécies. E também você pode conhecer melhor o trabalho da equipe. Então esse passeio é maravilhoso. Já na parte da tarde, você pode aproveitar para fazer as cataratas do Iguaçu. Aí, começando nas cataratas, você pode fazer uma coca safari, que é aquele passeio de barco que você vai e toma aquele delicioso banho de cachoeira. É um passeio que dura mais ou menos duas horas. Então você pode começar fazendo ele e depois fazer a trilha das cataratas normal, que é onde você percorre lá mais ou menos um quilômetro e pouco de trilha. E por último, você chega na Garganta do Diabo. Então você primeiro faz uma cuco e depois você pode fazer a trilha tradicional das cataratas, que te leva até a Garganta do Diabo. E para encerrar um dia cheio de passeios, a gente separou para você fazer a noite o Rafaim Churrascaria Show, que é um restaurante aqui de Foz, que além de possuir um cardápio variado, durante o jantar você ainda pode apreciar um maravilhoso show de danças, que representa toda a cultura latino-americana. E é assim, um espetáculo. Então você vai gostar com certeza. A gente separou aqui para você fazer compras no Paraguai no segundo dia. Normalmente, quando você vai fazer compras no Paraguai, leva a manhã inteira. Por quê? Todo mundo que vem gosta de comparar preço, comparar produto, pesquisar loja. Então isso acaba tomando mais tempo. Então por isso a gente separou a manhã inteira. Já na parte da tarde, um passeio mais relaxante. Como você vai caminhar muito no Paraguai e vai acabar cansando, a gente separou uma coisa mais relaxante para você fazer na parte da tarde, que é o City Tour da Combo Iguaçu. O City Tour vai te levar até a Mesquita Árabe, o Templo Budista e o Eco Museu. Então são passeios para você dar mesmo uma relaxada. Já à noite do segundo dia aqui em Foz do Iguaçu, a gente separou para você fazer a Feirinha da Argentina. Então você vai para a Porto Iguaçu, faz a Feirinha da Argentina, aproveita para fazer umas compras. Depois da Feirinha você pode jantar no Tio Querido, que é um restaurante que oferece uma culinária argentina muito top mesmo. E depois disso, não podia passar sem essa. Você pode ir até o Bar de Gelo para conhecer. O Bar de Gelo da Argentina foi, na verdade, o primeiro aqui da região. Para o terceiro dia, a gente preparou para você Itaipu Binacional. Na parte da manhã, você pode fazer o Circuito Especial, que é um passeio pela parte interna da usina, onde você tem acesso à torre de controle central e você pode ver um pouquinho do monitoramento de toda a produção de energia da usina. Nesse passeio, no Circuito Especial, na verdade, quem faz o Circuito Especial faz também a visita panorâmica, que é o passeio mais realizado, o mais tradicional também, da Itaipu, que você consegue observar o vertedouro, você tem a parada no mirante central, enfim, você conhece a parte externa da usina. Já a partir da tarde do terceiro dia, a gente separou duas opções para você escolher. Ou você pode fazer o Refúgio Biológico, que é um conservatório que tem lá onde tem várias espécies de animais. Você pode fazer a trilha e visitar esses animais. Ou você pode fazer o Polo Astronômico, para quem gosta mais dessa parte de apreciar a estrela, a galáxia, o universo, enfim, você pode fazer o Polo Astronômico, ou um ou outro. Por que um ou outro? Por causa que não dá tempo, gente. Não dá tempo porque logo mais à tarde tem o Catamarã. O Catamarã é um passeio que você pode fazer depois. e, tipo assim, ele pega a tarde, a tardezinha, e vai até a noite, para você apreciar o pôr do sol, enfim. Então, você escolhe ou o Refúgio ou o Polo. E daí, depois, você pode ir, então, para o Catamarã. Lembrando que se você for visitar a Foz do Iguaçu, visitar a Terra das Cataratas, não se esqueça de procurar pela agência Combo Iguaçu. Lá as meninas vão fazer um atendimento maravilhoso para vocês. Você pode estar adquirindo o seu ingresso mais barato que nos próprios atrativos, inclusive. E também, eles realizam o teu transporte com segurança. Então, não se esqueça, procure a agência Combo Iguaçu. Os telefones estão aparecendo na tela. E você ainda pode parcelar o seu pacote em até seis vezes, sem juros. É isso. Eu me despeço por aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma notificação. Beijos e até mais. Tchau!